Olá, eu sou o David Valesi e esse é o canal Só Cavaquinho e Banjo. Você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixe aquele like que fortalece muito o canal, compartilhe com os amigos para que chegue em várias pessoas aí esse canal interativo, para que outros cavaquinistas que estão iniciando possam também desfrutar dessa interação comigo aqui. Valeu? Está aqui também o Facebook e o Instagram, caso vocês queiram seguir, fique à vontade. Se você quiser participar dos grupos que eu sou administrador do Telegram e do WhatsApp, está aqui embaixo os links para que você possa participar gratuitamente. Hoje eu irei gravar aqui para vocês a música Sorriso de Marfim do Grupo Sensação, Compositores, o Grande Carica e Prateado. Na primeira gravação eu irei gravar os acordes simplificados para os iniciantes e na segunda gravação os acordes originais para a galera que tem um pouco mais de afinidade com o cavaquinho, tá bom? Vamos nessa! Música 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 Música